Wesley Alves era pedreiro e também fazia bicos como cantor. Tinha até uma dupla sertaneja. Ele matou a esposa Jéssica Martins, de 28 anos, e se suicidou em seguida. Tudo dentro do restaurante que a ex-trabalhava. Jéssica foi surpreendida pelo ex-marido no momento em que servia uma refeição. Ela não teve tempo de reagir. Foi atingida por trás com dois golpes fatais de faca. Ela é funcionária do restaurante. Ela foi agredida no momento em que servia um marmitex. Ela estava no seu trabalho. Ele chegou por trás, conforme relatos testemunhais, e a agrediu com o objeto. Conforme as testemunhas nos confirmaram, ele utilizou da faca e cravou no próprio peito. A família de Jéssica está inconformada. Não quis gravar a entrevista. Mas a mãe dela nos disse que a filha afirmou que o ex-marido batia nela e que a ameaçava de morte. Informações que foram confirmadas pela polícia civil. Em primeiro momento, as informações que a gente tem é que eles tinham um relacionamento de 12 anos. E há mais ou menos uma semana ela havia rompido com ele. A partir daí, ela contou para pessoas próximas que ele já agredia há algum tempo. E ela passou, então, a receber ameaças. Seu Eurípides, pai da dona do restaurante, diz que todos ficaram em estado de choque com o ocorrido. Momentos antes, ele deu carona para a Jéssica. Eu vinha trazendo minha esposa e ela nem vinha. Eu peguei e jogava no carro e trouxe também hoje. E de repente se deparou com essa situação? Com essa situação. Muito triste, muito triste. A polícia civil trata o caso como feminicídio. Jéssica e Wesley foram casados por 12 anos e se separaram uma semana atrás. Os dois deixaram uma filha de 9 anos.